Fala galera dos paredões, se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento Apaixona, apaixona deserto assim ó Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que eu amo mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer Hoje alguém vai perceber O amor que você dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Canta aí vai Bem alto Me deixa aqui sozinha, vai Só não esquece que um dia eu te amei Comune quem te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Pedindo pra voltar Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que eu amo mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer Tom que divulgações Como o que você dispensou, não deu valor Não tinha luz Bora, vela, você fez Bora, Chico e moral E sai da minha vida agora Valônia, minha flor Vai, desaparece Canta assim Canta assim pra ele, Valônia Canta pra ele assim Vai, segue Bora, Jean Só não esquece que um dia eu te amei Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Bora, Adriano, capricha as massas Vai, segue Segue seu caminho Mais Cilinha, minha linda gatona Casa da vovó Comuniquei, chambou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Meu patrão de anjo Rascale a Ribeiro Smile, cara Voltar Pedindo pra Corró do esquenta Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer Jesus, eu vou Pra provar Que essa peiva Raul, vai As traseiras Porque não Valei no nosso Cobertor Sentimento Proibido até parece Você Eu quero saber Eu necessito Eu te volto O teu calor Tom de divulgações Avisa aí com seu orgulho Que a minha saudade Criou vergonha E o felicidade Sofro de resta Mas não morro de amor Ainda te amo Sou muito bom Das ondas Que o mundo dá Não adianta Eu tenho certeza O mundo vai girar Ainda nessa vida Você vai devagar Sofro de resta Bora, Pedrinho É o que, Adriano? O Pedrinho sofre de resta Mas não morre de amor Sofro de resta Avisa aí com seu orgulho Que a minha saudade Criou vergonha E o felicidade Sofro de resta Mas não morro de amor Ainda te amo Mas hoje me dou valor Sou muito bom Das ondas Que o mundo dá Não adianta Passa o tempo Que passa Eu tenho certeza O mundo vai girar Ainda nessa vida Você vai me girar Você vai me girar Eu sofro de resta Mas não morro de amor Eu sofro de resta Mas não morro de amor Isso vai do seu orgulho Que a Charles Isso vai do seu orgulho Que a minha saudade Eu sofro de resta Eu sofro de resta Mas não morro de amor Eu sofro de resta Eu sofro de resta Mas não morro de amor Eu sofro de resta Mas não morro de amor Morro de tsunami Esse aí já estourou Morro da esquerda Grava aí Atalado gravações Em nome de Hit Cabeiros Em nome de Maximus Academia Lava Jota Filtes Top Perfumes importados Perfumanix Lava os acessórios Suliane Mora Feminina Eita Coisa boa Chama o Gilboi Vai menino Charles Lima Baby Adoro Adoro Jássica Márcia Salles É Eita coisa boa Eita Coisa boa Em nome de Maximus Academia Lava Jota Filtes Top Em Maracana Eu sofro de ficar Faz de uma semana Sem amor Sem um beijo Seguidores do esquema Deixa eu te falar Eu sofro de fazer Jejus de amor Pra afrovar Arrocha Vai rei da gola Eu tô Ei 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 Daiane Me senti bem a flor Daiane do detrás Estourou Deve volta seu calor Sua boca é minha Sua boca é minha Toque divulgações Toque de vocações Tu até parecem E quer saber Ai ai Eu pego a minha Boca minha Ô Ô Baldinho que tá gravando tudo É Jordi Cedez É Eu uso Sul e ão e moda feminina Lava Jota Filtes Top Meu patrão Eduardo Adriano Caprichos Massas Tá me encarando na balada com essa cara de babaca Porque tá me vendo agarrada com outro cara Perdeu, perdeu, chiclete, perdeu Tô no meu salto 15, aqui no camarote Olhando teu recalque com minha cara de deboche Perdeu, perdeu, perdeu O meu corpinho lindo não te pertence mais Para de agir como se fosse capaz De me fazer feliz, tu não sabe de nada Minha felicidade tá comigo na balada Beijando, curtindo, bebendo o que eu tenho Para fazendo movimento, fazendo Essa vai pra para Fazendo, fazendo movimento Para faz o movimento, fazendo movimento Subindo e descendo, fazendo Fazendo, fazendo 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 Colado comigo Subindo e descendo Chama, pepê, vai, o funk Tá me encarando na balada com essa cara de babaca Porque tá me vendo agarrada com outro cara Perdeu, perdeu, perdeu O que, rapaziada Todo meu salto 15, aqui no camarote Olhando o ar, dando esperança Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu E o que? O meu corpinho lindo não te pertence mais Para de agir como se fosse capaz De me fazer feliz, tu não sabe de nada Minha felicidade tá comigo na balada Beijando, curtindo, bebendo o que? Fazendo, fazendo Fazendo, fazendo movimento Fazendo, fazendo movimento Fazendo, fazendo movimento Colado comigo Subindo e descendo Fazendo, fazendo Fazendo, fazendo Bola, rei na gola Faz o movimento Vai! Minha patroa suliane moda É! Eu uso suliane moda feminina E lá nos acessórios Tá me encarando na balada com essa cara de babaca O que tá me vendo é que a rata com a cara de babaca Perdeu 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 Do que divulgações Eu corpinho lindo não te pertence mais Para de agir como se fosse capaz De me fazer feliz, tu não sabe de nada Minha felicidade tá comigo na balada Beijo, curtindo, bebendo o que? Fazendo, fazendo Fazendo, fazendo Fazendo, fazendo Olha, fazendo Fazendo movimento Colado comigo Subindo e descendo Fazendo Bora, Jean Fazendo 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 Churrascaria Ribeiro Comando Comigo Ei, ei, ei Ei, ei Bora Ricardo Riticar veículos Bora Adriano Caprichos Massas A melhor pizza do Brasil Tudo em massas pra você É! É! Lava já Eita Coisa boa Olha aqui todo o tempo Toda lembra a minha Pra dançar com o bebê Se não for na sala de regola Todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo Toda lembra a minha Pô Eu já falei que Toda lembra a minha Pô Pra dançar com o bebê Se não for na sala de regola Todo o tempo Toda lembra a minha Pô Pra dançar com o meu vizinho Na sala de regola Enquanto o pó Ele vai ficando Vai gemendo Vou te ensinar Meu super pra ela Só Se ninguém mata Que é o fruto E vai querendo Vai amendo Toda lembra a minha Pô E toda o tempo Toda lembra a minha Pô Pra dançar com o bebê Com a sala de regola Todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo Eu já falei que Nada Toda lembra a minha Pô 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 Pra dançar com o bebê Só Oh, cabelo cabeludo É desse jeito que se faz papadinho Oh, pisadinha do CD Dança Deus Ah, pra CD, pra ser forte Bora dançar com a pisada por você Eu lhe falei que dando pra ver pra mim Pra dançar com o meu pisadinho Moçada de velô Só fico triste quando o dia é manhã Porque se eu pudesse acabar a separação Vai gravar e vai, 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 vai Só que você não dá demais Com a nariz com a rosa Todo o tempo O mesmo Como o mesmo Eu lhe falei que dando pra mim Tá dançar com o meu Vem com a sala de rebol O outro beijo foi progada De chefe com o professor Valeu, patrão, Nessie, banda Passando forte Valeu, Cizinho, produção Valeu, poia, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Aqui ficou minha pisada, porrozeira Em Fortaleza, nesse montão de forró Dandão Serrez Meu patrão, patrão, da banana Valeu, patrão, da banana, tchau, tchau Obrigado, Cizinho, obrigado Cizinho, produção, parceiro forte Obrigado, Cizinho Ó, pisada, velho, porrozeira Valeu, mano, forró Tchau, 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 tchau Valeu, Silvane Valeu, Silvane E a família do Cizinho E a família do Cizinho Valeu, galera do forró Tchau, tchau Uau, paga, velho, pra tocar forró de honra Uau, pisada, velho, porrozeira Isso aqui é forró Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau